Apraxia da fala, ai meu Deus, mais uma coisa que pode enroscar, que pode travar, que pode impedir ou atrasar o desenvolvimento da fala do meu filho. Que história é essa de apraxia agora? Tem associação com autismo? O atraso da fala, o atraso no desenvolvimento da linguagem é o sintoma que mais chama a atenção dos pais de crianças de um ano e meio, de dois anos, que ainda não fazem diálogos, que ainda não contam relatos de eventos passados, que ainda não explicam o que estão sentindo ou o que estão pensando. E aí os pais se angustiam e começam a perceber que tem alguma coisa no desenvolvimento dessa criança que está diferente dos padrões e que isso pode estar relacionado ao espectro autista e vem para a avaliação. Muitas vezes tem uma alteração motora, motora da fala, associada aos quadros de autismo e ela chama apraxia da fala. A apraxia é uma dificuldade de pronunciar da motricidade relacionada à oralidade. Então o cérebro entende e envia a informação, mas há uma alteração nessas conexões que faz com que essa informação chegue de maneira alterada ali para a musculatura e para o esqueleto da boca, mais ou menos assim, e que essa criança não consegue falar o que ela precisa. Veja, essa não é a causa do atraso de linguagem, da comunicação social, do autismo. No autismo a gente tem uma dificuldade que é maior e é diferente da motora. Não é uma criança que está tentando falar e que não consegue verbalizar. Ela tem uma dificuldade que é na interação, que é na troca. Então muitas vezes as crianças com apraxia, elas conseguem fazer adaptações, elas conseguem se comunicar, apontar, fazer gestos. Muitas vezes elas têm outras dificuldades também na apraxia global. Para saber se essa criança tem apraxia associada ao transtorno do espectro autista, a gente precisa de uma fonoaudióloga. É a fono quem faz o diagnóstico, quem vai explicar isso de uma maneira efetiva, eficiente para a gente, quem tem os cursos de prompt, que são os cursos para tratamento e para a estimulação dessa motricidade para que essa criança possa verbalizar de uma forma mais adequada. Mas isso é complementar ao tratamento do autismo. O autismo é uma outra coisa. Essa pode ser uma condição que atrapalha mais ainda o desenvolvimento das pronúncias, da verbalização das palavras. Mas não é a causa de um atraso de linguagem e de comunicação social. Espero que esse vídeo ajude. Se você quer se aprofundar, tem aqui um curso sobre isso no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Um beijo grande. Tchau, tchau.